Este é o time que vai disputar o campeonato amador da primeira divisão. A estreia do voluntário será domingo às 10 horas da manhã contra o Santa Luzia no campo do Sabiazinho. Esta é a última semana de preparação. Nem mesmo o uniforme ficou pronto. A única camisa no evento de apresentação é o da musa do time no campeonato. Um dos diretores diz que o nível técnico está elevado em comparação aos anos anteriores, porque vários jogadores do futebol profissional foram contratados para defender a equipe. Ele também aposta no trabalho em grupo. A gente buscou vários jogadores e ex-profissionais, mesclamos com alguns policiais militares e a expectativa nossa esse ano é brigar pelo título. Velho conhecido do futebol de Uberlândia, o zagueiro Gamarra está de volta há dois meses para vestir a camisa do voluntários. O atleta já jogou no Uberlândia Esporte Clube e no Clube Atlético Portal. Em 2012 foi campeão com o Sampaio Correia no Estadual do Maranhão. Esse ano ajudou o Corinthians do Rio Grande do Norte a conquistar o título da primeira divisão. A próxima meta é conseguir bom resultado com a nova equipe. E a gente espera que toda a expectativa criada fora de campo possa estar refletindo dentro de campo em todas as equipes e que seja um dos melhores campeonatos amadores já vistos aqui na cidade de Uberlândia. O voluntário sempre teve militares desde a fundação do time, em 1986. A partir do ano 2000, civis começaram a entrar no time e ganharam espaço. Hoje só tem dois militares. Um deles é o soldado Hélder, que está otimista. Tem que ter um militar. Os voluntários têm a tradição de sempre manter militares na equipe. Então sou eu e mais um companheiro lá de Monte Alegre. Nós estamos aqui para representar a polícia militar no esporte com voluntários. Nós estamos aqui para representar a polícia militar no esporte com voluntários. Nós estamos aqui para representar a polícia militar no esporte com voluntários. Nós estamos aqui para representar a polícia militar no esporte com voluntários. Nós estamos aqui para representar a polícia militar no esporte com voluntários.